Olá! No Tirando de Letra de hoje a gente vai receber um multiartista. Olha só o currículo. Ele é ator, comediante, roteirista, desenhista, escritor, pai e músico de carnaval porque ele toca trombone. Estou muito feliz em conversar hoje com o Gregório do BBB. Bem-vindo, Gregório! Obrigado, Juliane. Valeu. É um prazer falar com você. Obrigado pelo convite, todo mundo da UNB aí. Obrigado mesmo. Parabéns pelo programa. O que eu vi eu adorei. Tirando de letra. Tirando de letra, falando sobre a coisa do escrever, né, Gregório? Essa arte de criar, de se inventar. Eu acho que você está muito em casa desde pequeno e a primeira provocação vai nesse sentido mesmo. O teu berço com essa coisa bonita que você põe no Putzão Farofa, que uma das cenas mais bonitas que você já viu eram seus pais no palco. E artístico, maluco, super criativo, te dá lastro para sobreviver no caos de hoje? Com certeza, Juliane. Para mim sempre foi uma tábua de salvação, sabe? Um lugar em que, nos momentos de solidão, de tristeza, eu me agarrava. E o teatro, sobretudo, o teatro, ele me trouxe um lugar de me encontrar. Foi o lugar em que eu encontrei minha identidade, curiosamente, em cima de um palco. Foi onde eu entendi quem eu podia ser. Exatamente quando eu descobri que a identidade é uma construção, que é uma coisa que todo ator passa. É uma descoberta que eu acho que todo mundo devia passar. Todo mundo, para mim, tinha que fazer um curso de clown, de palhaço, para passar por essa descoberta, que é o palco como um lugar para você brincar de experimentar personas e máscaras. E a pandemia, claro, deixa a gente um pouco órfão, mas ainda assim eu vivo na esperança de um dia voltar a ter essa experiência que, para mim, é mística do palco e da comunicação, onde eu vi meus pais quando eu era criança, e desde então eu passei a sonhar com aquilo. O interessante é que um projeto lindo que você estava tocando em 2019 era sobre Sísifo, essa releitura que você estava fazendo nos teatros. E o Camus fala uma coisa muito bonita no final do livro dele sobre o Sísifo, o mito, que é preciso imaginar o Sísifo feliz. Imaginando você aí, quando você se declara um escafandrista, esgoto, para poder levantar e erguer tudo o que você faz, é preciso imaginar Gregório feliz, sabe? Eu fico me sentindo assim, porque é muito necessário o que você está fazendo. Você se vê, assim, nesse lugar de Sísifo também, nos dias de hoje, tendo que criar, escrever, colocar arte nesse mundo? Poxa, adorei a citação. Eu adoro esse texto do Camus, e foi a partir dele que a gente fez essa peça Sísifo. Foi pensando exatamente nessa repetição diária dos dias, que pode ser também libertadora. A pandemia, curiosamente, colocou a gente num lugar ainda mais Sísifo. Estamos cada vez mais parecidos com esse herói grego que leva a pedra à montanha acima e vê a pedra rolar a ladeira abaixo, porque os dias se repetem. A gente parece preso num dia da marmota, como diz o filme lá do Feitiço do Tempo. Todo mundo tem esse sentimento de Sísifo muito forte na quarentena, que é a impressão de que os dias são iguais. Todos os dias se parecem, porque todos os dias você... Para nós, que ainda respeitamos em algum lugar a quarentena, que estamos ainda praticando, em alguma medida, claro, depende do nosso trabalho, depende das nossas obrigações, mas estamos tentando praticar o máximo possível o distanciamento social, os dias são parecidos. E isso faz com que venha junto com essa repetição uma tristeza. Eu acho que a arte é um lugar muito interessante para praticar repetição sem tristeza. E, nesse sentido, o Camus fala do Sísifo. A gente praticar, a gente entender que esse percurso, mesmo repetitivo, de levar uma pedra acima, ele pode ser feito de forma criativa. É algo que eu acho que pode ser muito libertador. Então, tento, sim, empurrar essa pedra de todos os dias com criatividade, com humor, com inventividade, porque eu acho que é uma forma de libertação da rotina, da mesmice. Eu acho que a poesia tem essa função. preencher essa empurrada da pedra ladeira acima, preencher ela de sentido. Eu queria te perguntar muito, assim, você vem do tablado, você já tinha uma carreira constituída num coletivo, cercado de gente muito potente, poderosa sempre. Você trabalha muito com coletivo, você tem publicações conjuntas, né? Por que letras, Gregório? Por que você opta em cursar letras? Eu sempre gostei muito de ler. E a faculdade de letras não foi uma escolha óbvia, não, na verdade. Parece, agora, falando sempre gostei muito de ler, não foi assim. Eu fiz um monte de vestibular, eu fiz, cada lugar eu fiz um, eu fiz cinema na UF, fiz ciências sociais na UFRJ. A UERJ não usava escolher ainda, mas eu acho que eu teria feito, sei lá, não lembro se era direito o que eu iria fazer, eu não sabia o que eu iria fazer. Cada lugar eu fiz uma, e por acaso eu passei em cinema na UFJ e letras na PUC, e fiz os dois no começo. Só que eu me apaixonei por letras, e curiosamente me apaixonei por linguística, que era justamente a parte que eu achei que seria a parchata da faculdade, porque eu odiava gramática na escola. E foi só na faculdade que eu descobri a diferença entre linguística e gramática. Uma é normativa e a outra é descritiva, uma é tudo que eu odeio na vida, que é a normatização, a abreação, é a regra, e a outra ela se interessa pelo contrário da regra, pelos desvios, pela capacidade criativa de um povo ao lidar com a língua, pela maneira que a sociedade se expressa na língua, e a maneira que a gente marca socialmente as classes numa língua. Tudo isso, para mim, cara, foi um clique, eu me descobri apaixonado por linguística. Então eu amei a faculdade por isso, também porque eu tinha professores muito especiais que me fizeram também me apaixonar por coisas que eu nunca imaginei. Então, assim, grego, tive aula de grego, que eu adorei, 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 porque é, não que eu fale grego, mas só essa aula inicial é um xadrez maravilhoso, é uma língua que explica tudo o que veio depois. E poesia, poesia não só contemporânea, que era a poesia que eu tinha contato, eu entrei na faculdade querendo ler os modernos, querendo ler os contemporâneos até, querendo ler a poesia de Verso Livre do século XX, e eu saí apaixonado pelo soneto e pela linguística, pelo Saussure e, sabe, pelo Gregório de Márcio. Então, assim, foi uma... O que eu acho, para mim, a melhor parte da faculdade é como ela te surpreende, né? Como é muito difícil você encontrar lá o que você espera, e essa é a parte boa, eu acho. É, e você trabalha dois gêneros bem bacanas, porque a maioria dos seus livros são livros de poesia e livros de crônica, que vão se aproveitando das coisas que você está produzindo, você forçosamente produz toda semana para a Folha também, você produz conteúdo para a Porta dos Fundos, então, assim, essa multifaceta muito doida que você vive, essa explosão criativa, começa na palavra. O humor é o refinamento da palavra, você conseguir fazer alguém rir, é saber brincar muito bem também com a construção das palavras, né? Você acha que isso tudo ajuda, agrega e soma? Super! Eu adoro humor verbal, sabe, Juliane? Eu sempre fui um fã e descobri isso, acho que na faculdade até, que eu acho que tem uma junção muito forte entre o humor e a poesia. Nos dois casos, primeiro, tem brincadeiras com linguagem, né? São brincadeiras com a palavra, você faz jogos entre sentido, entre significado e significante, nos dois casos. Mas, para além disso, tem um olhar fresco em relação ao mundo que eu acho muito prazeroso de jogar, porque a gente passa a vida se especializando e ficando cada vez mais cascudo nas outras profissões, não é? O melhor médico é aquele que tem mais anos de experiência e consegue ver o mundo a partir de todos os casos em que ele já viu. Todos os casos contribuem para que ele veja e analise melhor e dê o diagnóstico correto. E o poeta e o humorista é o contrário. O poeta e o humorista passam a vida tentando desaprender, tentando esquecer o que eles já sabem e tentando jogar um olhar fresco para o mundo. Porque o olhar do poeta e do humorista é parecido com o da criança, ou com o do louco, ou do bêbado, no sentido que a gente tem que olhar o mundo pela primeira vez. O barato todo é você enxergar as palavras como uma criança enxerga. Então, feito Quintana, quando diz passarão, eu passarinho, é uma brincadeira que uma criança faria ao descobrir a palavra passarinho, que parece passarão, mas pequenininho. É esse tipo de percepção que a gente deixa de ter, porque a gente vai se acostumando com a língua e as palavras vão ficando amortecidas e vão ficando gastas. Então, esse primeiro contato com a língua que uma criança tem é um pouco o contato que o poeta tenta ter, fazendo com que as palavras mortas e gastas ressuscitem e ganhem energia. Então, injeta elas desse ânimo que a criança tem. E o gringo, às vezes, também, chega e é tão engraçado ver uma pessoa falando a sua língua pela primeira vez. É tão poético, muitas vezes, sem querer, poético. E o humorista é a mesma coisa. É um olhar do alienígena, da pessoa que chegou e falou assim, o que está acontecendo aqui? Então, a gente trabalha, tanto no humor, como na poesia, o desentendimento, trabalha o não entender, a perplexidade. Um bom humorista, um bom poeta, é uma pessoa que continua não entendendo o mundo, que permanece, mesmo com a experiência dos anos, leigo. Então, é um exercício de se tornar cada vez mais leigo, que eu acho muito prazeroso, mesmo. É muito gostoso isso, de você não tentar responder perguntas, ao contrário, tentar fazer perguntas que não estão sendo feitas. Então, é um trabalho, eu acho que, de perguntar muito mais do que de responder. Foi ali, só nós dois, no Lusco Fusco, que ela percebeu tudo. Aos três dias de vida, vi no fundo dos seus olhos que ela tinha descoberto que seu pai não fazia a menor ideia do que estava fazendo. E foi ali que ela começou a chorar de verdade. Desculpa. Eu cheguei a dizer, desculpa ter feito você nascer de um pai que não sabe de nada. Tanta gente escolada por aí. E você veio parar logo na casa desse marinheiro de primeira viagem, esse sujeito que está chorando mais que você ter. Desculpa, filha, desculpa. E ela chorou mais ainda ao ver sua suspeita confirmada. Desde então, eu assisti milhões de vídeos no YouTube sobre como fazer um bebê parar de chorar. Vira para o lado, oferece um midinho, balança, swinga, faz charutinho, passou, passou, passou. Até agora, eu não encontrei nenhum vídeo sobre como fazer um pai parar de chorar. Filha, eu vou precisar de você. Seu pai também, coitado, acabou de nascer. Está perdidinho. Me ensina a parar de chorar que nisso, você já está melhor que eu. E a vida desenha coisas muito bonitas. Você acaba de escrever, acaba não porque ela já é grandinha. Marieta é um dos seus poemas mais bonitos com a minha vida. O que Marieta te ensinou, te ressignificou de escrever e ler o mundo? Você acha que você reaprendeu um pouco essa perplexidade diante das coisas com a pureza dela? Todos os dias eu aprendo tudo, de palavras novas, aprendo também sobre a natureza humana, por exemplo, outro dia ela estava aqui falando, meu pai ia vir aqui me visitar, meu pai que está vacinado já, veio aqui, ia vir aqui em casa, ela soube que ele ia vir e ao ver que ele estava chegando, ela estava com mania de fazer teatro, por exemplo, eu passo o dia fazendo teatro. Ao ver que ele estava chegando, ela falou para mim, e teatro é engraçado porque ela nunca viu teatro, tem três anos, é um teatro que ela fica contando uma história e a gente fica assistindo, mas é teatro. Então, eu já aprendi com ela como essa coisa do teatro, independe de você ter visto teatro, você fazer teatro, é algo que está no impulso humano mesmo, ser, ser, é intrínseco, é intrínseco e é quase natural, uma coisa que assim, ela nunca viu teatro, não é que ela tirou isso de contar uma história e querer, ela quer que você fique sentado, não é para brincar com você, você não pode entrar, não é interativo, eu vou fazer um teatro, assista, 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 e aí meu pai estava vindo, aí que meu pai chegou, ela falou assim, ela veio falar comigo num canto assim, pai, pede para eu fazer um teatro, e olha a coisa bonita, que eu me identifico muito como ator, que é, você quer ser requisitado, você dificilmente vai parar, as pessoas estão no barro, gente, posso fazer uma peça aqui? Não funciona, você quer que o público requisite, ela pediu um, começa, come, então, e eu pedi, e ela quase relutou, eu pedi, falei assim, Maria, está fazendo um teatro para a gente? Ela ficou assim, não, estou com vergonha, ela queria que eu existisse, ela estava louca para fazer um teatro, mas ela não queria propor, então ela me pediu para eu propor, ela tem três anos de idade, eu achei isso uma complexidade, sem falar na riqueza vocabular, louca e nova, de todos os dias. É muito bonito você falar isso, porque a tua escrita também, ela é muito partidária do olhar sobre o cotidiano, assim, você escreve sobre o agora, né, você é meio que impelido a isso, pela constância da folha, das coisas, a tua escrita também é assim, né, se a gente olha, Ligue os Pontos, Puto Santo Paró, e as crônicas para ler em qualquer lugar, com a Maria Ribeiro Chico Sá, é isso, é você observando o cotidiano, e produzindo a partir de, do cotidiano, né, como é que foi escrever na pandemia, hein, Gregório, pensando aí nesse novo projeto que você está para lançar agora? Olha, foi super difícil, sendo muito sincero, ao contrário do que eu pensaria a princípio, porque, ah, que bom, vamos ficar trancados em casa, tem menos distração, vou escrever. Obviamente, não é assim que funciona, para começar, tem uma criança em casa, que requisita, obviamente, muita coisa, muita brincadeira, muita, muita troca, mas, para além dessa troca, com a criança, tem também o fato de que a gente se alimenta muito do mundo lá fora, o autor, o cronista, a gente precisa muito de papo, de conversa, de padaria, de bar, a crônica, ela é um papo de bar, então, perdi muito isso, me senti muitas vezes sem inspiração, sem, sem assunto, porque também tem isso, falou da pandemia, falou da pandemia, até uma hora que acaba, a pandemia já deu de assunto da pandemia, então, não quer falar de outra coisa, no mesmo tempo ninguém se encontra, então, também essa é outra coisa, também ninguém aguenta mais falar de Bolsonaro, ficar lá de governo, ficar falando mal de governo, ficar gritando, é uma coisa que uma hora você fala assim, já deu, não que não mereça, porque merece, mas tem uma hora que você mesmo, como artista, fica querendo outros assuntos, não ficar monotemático, não é? Então, a gente, assim, eu senti que foi, é difícil para a criatividade mesmo, a quarentena, não é, não é muito inspiradora, não, e aí que eu descobri o soneto, redescobri os sonetos, e fui parar nessa minha paixão de faculdade, que são os sonetos, e os sonetos são uma inspiração por si só, porque eles são uma forma rígida, e a forma rígida, ela é o maior ponto de partida, e ela é o maior combustível, ela é um querosene para a criatividade, porque ela impõe uma restrição muito radical, o soneto, ela é uma restrição gigante, tem que ser 14 versos, em português em geral, decassílabos, e eu ainda fiz uma outra restrição, que é eles serem decassílabos heróicos, que é um verso que tem que ter a censura da sexta sílaba, era o verso preferido dos camões. Mas isso foi uma imposição sua, ou você quis criar, você quis criar sim, você quis fazer dessa forma, se desafiar? Eu quis fazer dessa forma, por quê? Porque eu acho que, liberta, e realmente, é mais fácil, eu prefiro, se você me der uma encomenda, me escreva um poema, aí, você tem uma semana para me dar um poema, eu vou preferir mil vezes que você me diga, e tem que ser um soneto, eu acho que vai ser mais desafiador, logo mais rico, do que sobre qualquer coisa, em verso livre, porque a liberdade, ela é uma prisão, você fala, uau, um poema sobre qualquer coisa, do tamanho que eu quiser, agora, você me disser, eu quero um soneto, ainda é cacílabos heróicos, versando sobre o tal, eu acho que isso é um combustível, é um querosene, e aí eu inventei essa restrição, e falei assim, olha, vai ser isso, e de repente não parava de escrever, e tem uma coisa gostosa, que ela, o soneto, por ser um verso, por ser um metro muito rígido, e por ter um esquema de rimas próprio, ele é ótimo para memorizar, então, quando eu vi, eu deitava na cama, e continuava pensando, e mudando ele na minha cabeça, porque ele é um jogo, a rima, o primeiro propósito dela, inclusive, era mnemônico, era fazer com que a gente se lembrasse, porque a rima te ajuda a lembrar, se você não lembra do verso seguinte, você sabe, há que seja eterno enquanto duro, há que seja infinito enquanto duro, há que seja bojo que é chama, você vai lembrando, graças às rimas, você lembra do verso seguinte, então, uma das funções da rima, então, eu passava a escrever e lembrar, e mudar eles na minha cabeça, enquanto eu estava brincando com a minha filha, enquanto quer uma coisa, você não consegue fazer na cama, crônica, então, ele ainda tem esse lado bom, que ele prescinde do computador, você consegue escrever ele, sem escrever. Maravilhoso. Gregor, eu só queria te agradecer muito, por ter topado falar com a gente aqui, é uma alegria te ter, ainda bem que você está aí, se engranda, essas dificuldades todas, para produzir o conteúdo que você está produzindo, você sabe que isso é necessário, é urgente, e a gente precisa de você. e todos os vocês que estão aí, de alguma forma, resistência para nós todos, a gente agradece muito o carinho dessa participação. imagina, vindo aí, fica de olho, e eu te espero em um próximo tirano de letra. Tchau, tchau. Acordei transformado num sultão. A princesa, miçangas em sua testa, dava aos gatos, seus tigres, uma festa, um cetro de vassoura em sua mão. Seu vestido arrastava pelo chão, com os livros ergueu uma floresta, escondida, enxergava pela fresta, a poltrona vertida em alçapão. Da casa, sem crianças, tenho dó, dos objetos, nenhum acordará. A pá, só servirá para pôr o pó. As cortinas, jamais serão vestidos, a vassoura somente varrerá. Os móveis, seguirão adormecidos. Legenda Adriana Zanotto